Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2020 da FUVEST. Eu vou fazer agora a seguinte questão da prova da primeira fase. A questão diz assim, um pêndulo simples é composto por uma haste metálica leve, presa a um fio bem lubrificado e por uma esfera pequena de massa muito maior do que a da haste, presa à extremidade oposta. O período P para pequenas oscilações de um pêndulo é proporcional à raiz quadrada da razão entre o complemento da haste metálica e a aceleração da gravidade local. Considere esse pêndulo nas três situações. Primeiro, em um laboratório localizado ao nível do mar, na Antártida, a uma temperatura de zero grau Celsius. 2. No mesmo laboratório, mas agora, há uma temperatura de 250 Kelvin. E 3. Em um laboratório no qual a temperatura é de 32 Fahrenheit, em uma base lunar, cuja a aceleração da gravidade é igual a um sexto daquela da Terra. Veja bem, nessa questão, o que me chamou a atenção foi exatamente essa frase aqui. O período para pequenas oscilações de um pêndulo é proporcional à raiz quadrada da razão entre o comprimento da haste metálica e a aceleração da gravidade no local. O que ele quis dizer? Que período, que ele mandou chamar de P, é igual à raiz quadrada do comprimento da haste divididos pela gravidade. Chamando a atenção que período de um pêndulo é igual a 2π raiz quadrada de L sobre G. Então, essa aqui é a fórmula correta. Porém, o texto está mandando a gente usar dessa forma. Ele desprezou o π, beleza? Então, não vai influenciar na nossa comparação aqui. Veja bem, no caso 1, ele disse que a temperatura do caso 1 era de 0 graus Celsius. A temperatura do caso 2 era de 250 Kelvin e a temperatura do caso 3 é de 32 graus Fahrenheit e a gravidade da Lua é 1 sexto da gravidade da Terra. Certo? Até aqui. A aceleração da gravidade é igual a 1 sexto daquela da Terra. Beleza? As unidades de medidas estão diferentes. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar essas medidas aqui para graus Celsius. Para passar de Kelvin para Celsius, eu tenho que lembrar que C é igual a K menos 2, 7, 3. Então, C vai ser igual a 250 menos 273. Então, eu vou ter aqui menos 23 graus Celsius. Certo? Aqui, eu vou usar aquela assim, C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Então, vai ficar assim, C sobre 5 é igual a 32 menos 32 sobre 9. Então, eu sei que aqui a temperatura em graus Celsius vai ser de 0 graus Celsius. E analisando esses caras aqui, eu chego à conclusão que a temperatura no estado 1 vai ser igual à temperatura no estado 3. Porém, elas vão ser maiores que a temperatura do estado 2, que é de menos 23 graus Celsius. Beleza? Então, agora vamos pensar o seguinte. A gente tem que ver agora em relação ao comprimento da haste. Certo? O que acontece? Tanto a 0 graus Celsius, tanto na situação 1 quanto na situação 3, a minha haste vai ter o mesmo tamanho. Então, eu posso dizer que o comprimento em 1 vai ser igual ao comprimento em 2. E eles serão maiores que o comprimento em 2. Aqui é 3, perdão. Certo? O comprimento em 1 é igual ao comprimento em 3, pois as temperaturas são iguais. Porém, elas vão ser maiores que em 3 e em 2, porque a temperatura é menor. Certo? Agora, eu tenho que falar em relação aos períodos. O que a gente pode afirmar em relação aos períodos? Veja bem. O período 1 vai ser igual ao período o quê? 3. Não sei. Mas o período 1... Deixa eu só escrever assim, olha só. O período 1 vai ser raiz quadrada de L1 sobre G. O período 2 vai ser raiz quadrada de L2 sobre G. Eu vou botar aqui G da Terra, porque os dois estariam na Terra. Certo? Agora, veja bem. O que vai acontecer com o período 3? O período 3 é igual a raiz quadrada de L3 divididos pela gravidade da Lua. Só que, como L3 é igual a L1, eu posso escrever assim, L1 divididos por 1 sexto da gravidade da Terra. Ou seja, isso aqui vai ser 6L1 divididos pela gravidade da Terra. Bola, não entendi por que o 6 veio para cima. Veja bem. L1 divididos por... Vamos botar assim. GT divididos por 6. O número divididos por uma fração é... Repete a primeira, troca o sinal, inverte a segunda. Então, vai ficar o quê? 6L1 sobre GT. Por isso que ficou assim, tá bom? Aí, agora, o que a gente sabe? Que o período 3 é igual a quem? A 6 vezes o comprimento 1 divididos pela gravidade da Terra. Então, o que a gente pode dizer? Que o P2 vai ser maior... O P1 vai ser maior que o P2. Porque se o comprimento 2 é menor que o comprimento 1, eu posso dizer assim, que P2 é menor que P1. Porém, nota o seguinte, que o período 3 é 6L1 sobre GT. Ou seja, ele vai ser 6 vezes maior. Então, eu posso dizer que o P3 é o maior de todos. Então, fica P2, P1, P3. P2, P1, P3. P2, P1, P3. Está na letra C. A resposta. Beleza?